Muito bem-vindos, senhores, sejam bem-vindos a mais um Gameplay no canal Máximo Z. Dessa vez nós vamos jogar com esse tanquinho, o T-34, russo. Ele é um dos tanques premiums disponíveis no jogo. Assim como outros, a intenção de fazer vídeos gameplays com esses tanques premiums é para ajudar aqueles que querem comprar, querem adquirir tanques de diversas nações para passarem de nível mais rápido, pegarem seus tanques favoritos mais rápido, para que você possa fazer isso, um tanque premium te ajuda bastante. Então, segue mais um Gameplay no canal do Máximo Z. E esse tanquinho aqui é um barato. Ele não tem uma movimentação muito boa, assim como o T-34, T-57 não tem, ele também não possui uma movimentação excepcional, alguma coisa que mereça, alguma distinção. A turret dele gira bem rápido, o canhão dele não é tão rápido que o T-57, dispara mais ou menos bem. Mas no seu nível, no nível que você joga com esse tanque, você consegue jogar tranquilo. Opa! Rapaz! Perdi um kill fácil agora na perda. Puta vida, velho! Nunca perco esses kills. Eu queria mostrar aqui para vocês que esse aqui é o T-34, primeiro GVT-BR, viu? Primeiro comando blindado, bateria, sei lá, gravity, não sei das quantas. Opa, opa, olha lá, olha lá. O inimigo tem sido destruído. Hasta luego. Como eu disse, não é uma munição... Ele não tem uma munição extremamente forte, mas no seu nível. É uma munição que presta pra caramba, mata bem. Facilidade pra matar. A outra munição dele é penetrante, que é o AST, que seria a PCR. Não é uma munição que vale a pena usar, porque a diferença entre ela e a explosiva é muito pequena. Tem algum tanque ali na frente, ali, olha. Eu vou chutar, vai. Opa! Acertamos, Loh. Eu não estou enxergando. Eu imagino que seja ali, então eu vou atirar no mesmo lugar. Ih, uh, uh, uh! Por intuição, velho. Eu não estou enxergando os tanques. Olha lá na frente, olha lá na frente. Epa! Arregacei também. Caramba, tá difícil acertar agora. Ele só tá com uma tampinha do lado de fora. Não vai acertar. Aí é demais, tá bom. É, o reload dele não é absurdamente lento. Mataram aquele cara, então a gente pode andar. Não é absurdamente lento, né? Mas o T-34-57 tem um reload dentro do seu nível mais aceitável. Seria considerado, assim, muito rápido, né? Porque se você for comparar os tanques que vão jogar contra o T-34... Opa! Foi mais um! Se você for ver, os tanques que vão jogar contra o T-34... São tanques que praticamente... Tem o reload igual ou mais rápido, né? Do que ele, então... Opa! Opa! Tem outro ali? Parece que tem outro ali, meu. Mas eu tô abaixo dele, então eu vou cair fora, porque é... Essa dificuldade toda de enxergar ele... Talvez a gente dá uma circundada por aqui e não encontra algum inimigo. Mas você já deu pra perceber que ele é um tanquinho bom, né? Acertou o cara... Porque nesse nível ele já penetra 98 no seu limite, né? Mas quem tem 98 de blindagem, né? É muita blindagem nesse nível que ele joga. Opa! 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 Eu vou esconder ele aqui. Repare! Se tiver... Nada. M24. Obrigado! Eu sou um grande jogador. Mas, pô, no mínimo de um jogador de War Thunder, cara, depois de umas 100 partidas você já entender que você não pode derrubar a árvore ainda. Tem muito cara aqui sem noção, cara. Ha, ha, ha! E foi mais um? Caramba, estão derrubando a cidade toda. Tem outro alvo aqui, será? Caramba! Aquelas... Ah, morreu já. Aquelas armas anti-aéreas que normalmente os caras usam nesses níveis baixos, assim, e níveis altos também. Mas, no nível baixo, usa bastante porque qualquer coisa que penetra essas blindagens, rebenta ele. Então você tem que tomar muito cuidado. Na verdade, até metralhadora, dependendo do tanque que for atirar em você, metralhadora de calibre um pouco mais alto ali, ele vai... Vai levantar você, principalmente, na lateral. Porque ele dá sabedoria pra jogar, né? Na verdade, seja dita, qualquer um desses tanques que eu tô fazendo o vídeo pra vocês conhecerem, qualquer um desses tanques, eles... Você tem que ter paciência pra aprender a usá-los, né? Opa! Cara cara tá lá lá? Vamos ver se tem alguém lá dentro, lá pra gente... A pegar mais um praguezinha... Tem a segurada e a vitória vai ser o nome. Ai não, véi! Pegaram a gente por trás... Ai, morremos Bom, mas foi um excelente jogo Nós destruímos 4 veículos inimigos E demos uma assistência Espero que vocês tenham gostado O tanque é um tanquezinho que vale a pena É bastante divertido jogar em níveis baixos Lembrando que não é com T-34 Que você vai ganhar ponto pra poder Passar de nível e adquirir Um Vai, um IS-2 Não é compatível O tanque vai funcionar dentro do nível dele No caso desse, ele é 3.7 Então, os níveis A era dele e uma posterior Ele até consegue Mas uma era 3, por exemplo Do IS-2, era 4 Não é possível Esses tanques não conseguem ganhar experiência suficiente Ele começa a adquirir muito pouca experiência Pra esses tanques, que é muito fora do seu nível Espero que isso tenha ajudado vocês Se vocês estão pensando em comprar Eu fico muito feliz que vocês tenham assistido o vídeo Espero que Possa ajudar muita gente Até a próxima Tchau Tchau Tchau